Olá pessoal, bom demais da conta, aqui é o Márcio, você está no cantinho de casa e hoje vou ensinar para vocês tudo sobre a poda de pitanga, é isso mesmo, então se você quiser saber como faz para frutificar, quanto tempo que ela demora para frutificar, como você aumenta a produção, como você controla o porte dela e tudo sobre a poda da pitanga mesmo, pega um caderninho agora para você anotar, pois são muitas informações e você vai surpreender o que você consegue fazer. O que você consegue fazer com o seu pezinho de pitanga aí, então chega de enrolação e vamos para o passo a passo pessoal. A exploração pessoal da pitanga eles acontecem principalmente de agosto a outubro e de janeiro a março, então o que a gente vai fazer aqui vai ser uma poda de condução bem simples, essa aqui é uma pitanga preta, mas essa poda serve para qualquer tipo de pitanga, tanto a pitanga vermelha quanto a pitanga negra também. Ok? Eu fiz questão de deixá-la se desenvolver bastante livremente aí para fazer essa primeira poda para conseguir ajudar o máximo de pessoas, pode ver que ela nunca foi podada, então essa aqui vai ser a primeira poda. Eu recebi muitas perguntas a respeito da poda de pitanga no vídeo que eu fiz ensinando aí a como podar a acerola, olha só a quantidade de flores pessoal, da acerola depois da poda que eu mostrei para vocês aí. Diferentemente pessoal da acerola, a pitanga ela produz frutos aí nos galhos mais velhos, ok? Ela não é igual a goiaba que já brota florescendo, então a gente vai fazer uma poda aqui que não vai impedir, tem até o frutinho aqui ó, que não vai impedir, não vai reduzir a produção dela não, ok? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui pessoal é identificar a forma mais conveniente para formar a taça na copa da planta, ok? Então eu vou retirar aqui primeiramente esses galhos aqui que eu chamo de galhos ladrões, que são esses galhos inferiores aqui, tá? Sempre da forma mais rente possível. Lembrando pessoal, eu esqueci de comentar com vocês, é interessante você fazer a poda sempre na parte da manhã, ok? Durante a lua minguante, é a melhor época para você poder podar. Aqui pessoal, eu estou em fevereiro de 2021, vocês vão falar assim, ah Marcio, mas a poda não é durante o inverno igual você sempre fala para a gente aí? Sim, a melhor época é durante o inverno, mas como eu estou fazendo aqui a poda de formação, predominantemente, então não tem problema, você pode fazer essa poda como eu já falei para vocês anteriormente aí, qualquer época do ano. Então sempre fazer as podas aqui, mais rente possível, ok? Se o galho for muito grosso que você for retirar, é interessante você passar um latex ou você passar, de repente, um kawaii. Como aqui é bem fininho, não precisa, tá pessoal? Então aqui ó, a taça dela, tem esses dois membramentos principais aqui, né? Então eu vou continuar retirando esses galhinhos centrais aqui. Para favorecer a circulação de ar também, no interior da planta, tá? Pois isso ajuda muito em relação à floração. E como eu falei para vocês, é muito importante vocês anotando as dicas aí, pois muitas dicas aqui vocês não vão conseguir nem em livros mesmo não, tá? Infelizmente não tem nem na literatura, pois eu já procurei e não encontrei. Beleza? Então aqui ó, eu já tirei os galhos inferiores, ok? Essa parte aqui está mais limpa e agora eu vou começar a podar aqui a parte superior. A pitanga, ela dá a frutificação geralmente duas vezes por ano, igual eu já falei para vocês. Mas quando ela dá essa floração, é interessante você, depois de 15 dias da floração, regar ela uma vez por dia, sempre mantendo a água do seu vaso aí, ou da terra úmida, tá? Mas não deixando encharcar. Esse galho aqui, como ele está saindo muito para fora, tá vendo? Inclusive ele está com esse bololô aqui ó, de folha, esse aqui é devido ao ataque de pragas, tá? Eu vou podar ele para ele ficar controlado. Então sempre você poda aqui nessa junção aqui de um galinho, tá? Então vai ficar bem rente aqui na junção desses dois galinhos aqui para você não incentivar a podridão, ok? Então aqui na lateral tem esse outro galho aqui que está bem protuberante aqui, eu vou controlar ele também. Podendo ele aqui na junção, sempre na junção, tá pessoal? Por último, eu estou com mais um galinho aqui, mais essa partezinha que está bem protuberante aqui. Então eu vou retirar ela também. Essa aqui eu vou retirar também. Aqui eu estou deixando duas folhinhas aqui no final, pois essa condição de seba vai permanecer aqui. Esse galho aqui não vai secar e não vai dar podridão, ok? Beleza. Agora vocês podem ver que eu já controlei a copa dela para ficar com aquela forma de taça mesmo. Agora eu vou fazer uma podinha aqui vertical, né? Para controlar ela verticalmente. Pois esse pezinho aqui eu vou deixar ele no máximo aí com uns 80 centímetros de altura. Lembrando que se você estiver cultivando na terra, é interessante você deixar a frutífera com 2 metros, que dá para você alcançar. Pois se não fica muito alto, você não consegue nem alcançar então. Então esse galinho aqui eu já vou retirar ele, tá? Você tem que saber identificar, pessoal, também os galhos chupões, ok? Então eu vou pegar aqui no centro da muda aqui e vou ver aqui qual galho que está dando sombra no centro da muda, tá vendo? O galho chupão nessa situação aqui, qual que é o galho que está dando sombra no centro da muda? É esse galho aqui, tá vendo? Ele se prolonga aqui, ó, da esquerda, né? Até a parte central aqui fazendo sombra até na parte da direita também. Então eu vou remover ele aqui, pessoal. Bem rente também, ó. Bem rente também. Olha só como que a copa dela agora está bem mais arejada. Olha que gracinha, pessoal. Tem que retirar mais alguns galhinhos ali do centro da muda, mas ela está bem mais arejada. Esse galhinho aqui, ele vai ser um problema para mim no futuro. Então eu vou retirar ele também, está crescendo para o centro aqui. Esse galhinho aqui, ó, ele até que não seria um problema, mas essa ramificação aqui está crescendo para o centro. Quando a gente deixa, pessoal, esses galhos crescendo para o centro, isso aí, você está incentivando a proliferação de pragas no seu pomar. Então não é interessante você deixar isso. Esse galhinho aqui, eu vou até podar ele também, ó, um pedacinho dele aqui. Pois ele está crescendo para baixo. Mais vertical mesmo. Olha só como que a copa ficou bem mais arejada, pessoal. Eu posso até dar mais uma podadinha aqui, ó. Essa parte aqui. Vou dar em torno daqui mesmo. Então aqui tem condições dela produzir muitos frutos nesses galhos aqui. Ela não vai ficar muito fechada, vai ter circulação de ar em toda a copa dela aqui. E ela vai conseguir produzir muito mais, grande quantidade e em qualidade também. A pitanga, muita gente não sabe, mas ela é cultivada também comercialmente. Apesar de ser uma fruta exótica, que poucas pessoas conhecem, A variedade roxa, ela é muito doce, pessoal. Ela é extremamente doce. E a variedade aí da laranja, vermelha, ela é muito mais azeda. Muito mais utilizada para a produção de suco também. Se você tem um cultivo aí de pitanga, você pode vender para fábricas de beneficiamento para a produção de suco. E se você quer aprender a fazer um suco delicioso de pitanga, você pode misturar pitanga com acerola, pessoal. Fica maravilhoso, fica muito saboroso mesmo. Para você incentivar ela a produzir mais, você pode fazer um estresse hídrico. Nessas épocas que eu falei para vocês aí, de outubro, no início de outubro, você pode reduzir a rega dela, incentivar o estresse hídrico. Em janeiro também você pode fazer isso. A partir do momento que ela der a floração, você vai esperar 15 dias e você vai regá-la todos os dias. Marigá-la todos os dias após a floração para fazer ela produzir frutos muito maiores e conseguir segurar aquela carga de frutos também, que é o principal que a gente deseja aí. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, super prático aí para você podar a pitanga. Lembrando que é super interessante você podar ela para você controlar tanto em relação ao porte como em relação à formação dela para você ter frutos de mais qualidade e não ter problemas com pragas também. Como eu falei para vocês, meu nome é o Márcio, esse aqui é o Cantinho de Casa. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Eu tenho certeza que ele vai conseguir ajudar bastante gente. Se você já gostou do vídeo, deixa aquele like, vai ser ajudado bastante o meu trabalho aí na divulgação também. Se inscreva aqui no canal. Lembrando que aqui no Cantinho de Casa tem vídeo novo toda quarta e todo sábado a partir das 10 horas da manhã, pessoal. Então, aquele abração aí para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!